Pãozinha boba pra cá, beijo roubado pra lá. Se não é consentido, não é legal. Desde setembro do ano passado, esse tipo de prática é considerado crime. A lei de importunação sexual estreou também na maior festa de rua deste ano. E tem bloco cativo. Não é não, né? A gente vive muito vulnerável como mulher, mas eu acho que é uma conquista muito grande que a gente tem que comemorar. Infelizmente, a gente sofre esse tipo de importunação em todos os lugares. Acho que é importante pra conscientizar as pessoas que as suas ações têm consequências, né? A pessoa não pode se aproveitar, de repente, de um momento de vulnerabilidade do outro pra conseguir o que quer sem permissão, sem consentimento. Depois do não, tudo é assédio. Música, fantasia e muita animação. Ingredientes que combinam com o carnaval. O que não combina com a festa é a violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. E esses casos costumam aumentar cerca de 20% nessa época do ano. Com a lei de importunação sexual, quem se atrever a praticar ato lipidinoso contra a vontade de outra pessoa? Achando que isso faz parte da festa, está sujeita a uma pena que pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Os homens que acham que pode se aproveitar de uma mulher, porque, ah, mas ela estava de sortinho, ela estava de sutiã, ela estava de top, ela estava de crópede, ela estava de sainha, ela estava parecendo, ela se ensinou. Não importa, vai ter uma linha, que é a lei, que vai dizer que você, homem, é um importunador. E isso tem uma sanção. Mariana é embaixadora da campanha Não é Não no Distrito Federal. Ela mesma já sofreu assédio e acha importante que eles entendam que quando a mulher diz não, é porque é não mesmo. Muita gente confunde a paquera com assédio. A ideia não é que o mundo fique chato, que a gente não possa se paquerar, mas que os homens entendam o limite deles. Se você deu uma investida e a mulher falou não, para aí, entendeu? Na festa, quem sofrer qualquer ato de importunação sexual pode chamar a polícia militar. Pode se dirigir a um policial, ele já está devidamente treinado para que possa ali de imediato promover e garantir esse seu direito de brincar o carnaval ou de fazer turismo nesse período de feriado com muita tranquilidade, sem ser importunada. As mulheres têm, sim, que denunciar, tirar um pouco esse medo e denunciar, porque nós somos as maiores vítimas. Abuso, assim, muita gente não denuncia, então eu acho que é importante ninguém ficar quieto, não aceitar isso e realmente denunciar para acontecer cada vez menos. Obrigado.